Boa tarde gente tudo bem com vocês estou aqui fazendo esse vídeo aqui mostrando para vocês meu painel estou começando a montar aqui um painel para sistema solar tá eu não parei de fazer o meu gerador de eólico até porque já está feito já deixei tudo pronto tenho esse aqui ainda que eu produzi ele aqui em casa foi confeccionado todinho aqui esse aqui ele está esperando agora para poder eu montar um projeto esses são dois motores e tá separado aqui são dois motores eu tenho tanto esse daqui quanto esse lado aqui distinto os dois eu tenho um plano especial para isso aqui eu estou esperando acabar essa parte do solar para poder voltar a focar nisso aqui enquanto isso estou mostrando aqui um sistema que já é eficiente no sentido de já está pronto né já compra as peças e monta lá meu painel eu tenho dois dois painel de 150 watts ele está tá mandando energia aqui ó as placas mandando aqui para minha bateria tá mandando 20.8 watts não tá apontando amperagem porque minha bateria já está carregada ele está em flutuação então ele só tá mandando esse pouquinho aqui ó 0.26 ampere porque eu tenho uma luz que tá aqui ó que eu vou ligar aqui para você ver entendeu então assim como tá ligado um sistema fica aquele pouquinho ali mexendo aqui no sistema né então vamos lá eu tô usando ele já com o tempo a bateria tá com 14.3 já fui carregado nele 97 ampere na bateria que eu já tô usando uns dias 11 ampere na saída load agora que era o grau né 30 grau é aqui é aqui a configuração montei esse outro aqui porque eu tô duplicando meu sistema já tá já tô duplicando montei aqui deu certo depois que eu testei e vi que funciona eu já comprei as peças para duplicar o sistema tanto é que é o mesmo para poder ficar mesmo operagem controlador de carga é 30 ampere esse aqui ele não aguenta 4 placa então como eu tô duplicando você comprar outro igual de 30 vai ficar ligado eles aqui ó é o positivo que vai para bateria ligado no disjuntor positivo do outro ligado no outro disjuntor porque aí as duas correntes pode vir sem desligar o disjuntor aqui ó que ele é de 32 ampere né então pra não correr o risco de uma hora dá um pico no sol lá ele ter um pico muito alto e aí dá mais do que os 16 né 16 ampere que daria um joguinho dessa placa com 16 de lá daria 32 se der um pico mais forte ele pode desarmar então eu coloquei aqui um nenhum outro do outro e a saída tá feito um jumper e aí ele vai lá para o positivo da bateria agora o negativo corre os dois juntos entra no mesmo disjuntor e sai vai para bateria vindo do controlador lá vindo para o controlador tá vindo os dois fios da placa passa pelo disjuntor esse disjuntor tem que ser no máximo de 25 porque se de repente passar muito como ele é 30 né o controlador é 30 ampere vai que passa muito ele pode queimar o controlador então se passar muita amperagem aqui ele vai desarmar vai cortar a entrada de energia tá vindo entrando aqui no controlador de carga que depois vai ficar a mesma entrada do outro das outras duas placas que vai chegar por aqui essa saída load eu não vou usar por enquanto porque eu já tenho aqui ó puxado aqui já tem um disjuntor para daqui eu puxar para qualquer lâmpada que eu quiser certo aqui vindo da minha bateria aqui é uma bateria frindo 240 ampere vindo da bateria tem um fio que veio no inversor 25 polegada ele aqui entra aqui nesse disjuntor de 100 ampere porque ele precisa de ser forte porque senão na hora que o inversor ele pedir bastante corrente se for um disjuntor menor aqui ele vai cair que eu já tinha posto o menor ele caiu toda hora que a geladeira ia ligar ele desligava ele caía por causa do pico da geladeira então coloquei aqui um disjuntor direto aqui eu tinha colocado dois disjuntor de 32 como deu problema então eu coloquei o negativo direto fiz um coloquei uma pecinha aqui para unir novamente o ferro unir os dois fios e aqui tá com disjuntor se eu precisar fazer alguma manutenção ou se aqui de algum curto e o próprio sistema do inversor não se suportar para não descer curto a minha bateria ele desarma o disjuntor vamos lá o inversor aqui raio nick de mil watts onda modificada ele aguenta ligar a geladeira máquina de lavar luz maquita furadeira até respeitando os mil watts e muito bom foi por indicação do youtube que estava vendo um vídeo de um canal que eu sigo e aí eu fui correr atrás para saber eu vi que era um inversor muito bom e o meu de de onda sonoidal pura tá chegando comprei pela china e tá chegando daqui a pouco ele tá aí eu monto também fica os dois ligação do do inversor comprei essa tomada coloquei o cabo 6 milímetros esse aqui é 6 milímetros de cabo coloquei aqui tá vindo direto entrando direto nesse filtro de linha certo do filtro de linha já tá conectado tudo fio 6 vai vir até aqui tem essas tomadas para usar certo se eu não quiser usar junto com a ligação na casa eu ligo só o inversor e funciona aqui coloquei aqui uma outra tomada de 20 ampere essa tomada aqui ó é 20 ampere tá cabo 6 milímetros também tá vindo direto para esses dois disjuntor esse disjuntor de 32 ampere positivo 25 ampere negativo esses dois disjuntor ele está entrando na minha casa eu peguei aqui a edícula peguei lá de cima o positivo e o negativo que é 6 milímetros também desse duas guia e deixei ele ficar ligado aqui no disjuntor e aí fica sempre desligado quando acabar a energia da rua ou eu quiser funcionar aqui no solar eu vou lá dentro do meu quadro eu desligo os dois disjuntor que é esse mesmo aqui né que tá lá dentro do quadro da casa desligando os dois corta toda a corrente aqui do fundo aí eu venho aqui acionam esses dois aqui quando eu ligar o inversor ele vai mandar corrente e não vai entrar na outra parte da casa porque está desligado os dois disjuntor lá o positivo e negativo lá igualzinho tá aqui tem um lá dentro certo eu só não posso correr o risco de esquecer um dos dois e ligar tá porque senão queima eu queimei já um inversor antigo que eu tinha vamos lá esse inversor aqui ó da lebos mil watts eu queimei ele porque tava ligado o sistema solar tava ligado testando aqui mostrando aqui para um amigo meu e quando eu fui lá dentro eu acabei esquecendo e liguei direto lá o disjuntor quando eu liguei a energia voltou forte lá da rua queimou o disjuntor queimou o inversor então agora que eu já troquei o inversor eu coloquei o outro tudo e esse risco não pode correr se eu ligar aqui eu queimo ele então isso que fica sempre desligado só quando não tiver energia ou quando eu desligar lá que eu posso ligar esse aqui certo feito isso eu posso ligar aqui ó ligou o inversor aqui já tem corrente já tá tudo funcionando 110 volts se eu puxar pra cá se tiver sem energia já energizar tudinho aqui o fundo certo como eu coloquei isso daqui eu posso ligar ele e utilizar aqui com uma tomada para qualquer coisa que eu quiser que não vai ter problema depois eu desligo ele deixa sempre desligado aqui só mexe se precisar energizar lá certo beleza eu vou dar um pulinho depois para mostrar para vocês aliás eu vou eu vou colocar no início do vídeo ou no fim não sei a ordem que eu vou por ainda tá a foto de lá de cima das placas como que eu posicionei as placas como que eu fiz o suporte das placas é inclusive as outras duas placas que está chegando no mercado livre chega semana que vem aqui eu já comprei esse cabo aqui esses cabo aqui eu já comprei esse kit vem cinco metros de cabo já vem com a conexãozinha já posta tudo certinho esse rolo que sobrou aqui que na primeira compra comprei 10 metros aí eu deixei ele enrolado e ligado aqui né para não precisar de cortar o fio agora que eu preciso de mais duas placas então eu comprei só cinco metros só para chegar de cima do telhado acima desse forro aqui e se eu precisar movimentar as placas e mudar de lugar eu tenho bastante fio ainda para mudar beleza então assim vou te falar para vocês só um detalhe um detalhe bem rápido de repente de repente você cometa o erro que eu cometi sem saber então eu vou já avisar para vocês esse disjuntor aqui ó ele é da WEG ele é da WEG aí 32A você pode comprar qualquer amperagem tá dependendo do seu uso aí esse tem que ser com essa marca aqui ó MDW esse disjuntor ele é específico para uso de resistência porém pode ser usado pode ser usado em solar eu vi um vídeo no próprio representante da WEG falando isso eu peguei a foto dele de dentro ele aberto ele é igualzinho o que é de corrente contínua porque se você comprar esse disjuntor não precisa ser essa marca essa marca é a que eu comprei qualquer outra marca mas se for disjuntor comum ele não é ele não aguenta corrente contínua então o que acontece ele começa a ficar fazendo um barulhinho aqui dentro quando está em corrente passando ele fica com barulho aí você fica meio com medo de não desarmar caso aconteça alguma sei lá algum algum panique alguma coisa e outra ele pode queimar também dependendo do que for sei lá ele fica fazendo barulho xiano ele não é próprio e aí eu descobri conversando com o revendedor da da minha placa solar que o que é MDW da WEG pode ser usado porque ele é igual o corrente contínua é claro que você que for comprar faz as suas próprias pesquisas entra aí no google é fácil de ficar procurando só tem um pouco de paciência que você acha só que assim esse aqui é nove reais eu paguei 950 um específico você vai pagar mais de 50 reais pelo menos aqui é se você comprar um duplo que é igual esse aqui ó esse aqui é de 25 ampé se você comprar esse aqui um bipolar é o próprio você vai pagar acho que é 89 que eu vi no mercado livre esse aqui eu paguei 30 reais e ó ele fazia barulho tá quando tava em corrente passando não tem barulho não tem barulho não tem chiado não tem nada tudo certinho beleza então assim logo após eu vou eu vou mandar umas fotos também pra vocês dar uma olhada eu espero que você que já faz energia solar ou que você que já faz energia eólica você 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 puder ter os dois vai ser uma bênção essas pecinha que eu comprei ó pra emendar o cabo o cabo 16 e conectar com a outra bateria que vai chegar tem outra bateria chegando igual igual essa aqui 240 ampé vai conectar para poder ficar tudo que o sistema em 12 volts né então preciso colocá-las tudo em série em série não tudo paralelo e aí é isso aí sou novo nessa parte solar então assim não entendo muito mas o pouquinho que eu estudei nesses duas semanas estudando isso daí foi suficiente pra mim conseguir montar meu sistema aqui queimar o inversor porque eu fiz errado não porque a ligação deu errado eu apenas liguei de forma incorreta e tem jeito tem como fazer ele automático né mas eu não tenho como fazer automático agora precisa gastar mais dinheiro precisa comprar as peças para colocar um uma peça aqui um contactora para poder tá tudo perfeito mas como eu tenho que ainda fazer ali uma caixa para poder colocar um controlador desse aqui ó tem que fazer um painel assim lá na minha torre pra montar o controlador colocar uma bateria grande que eu não tenho ainda tem que comprar uma bateria de 115 ampere ou uma de 60 pelo menos como eu não fiz isso daí ainda na minha torre eu quis primeiro com montagem ao sistema solar para geladeiras entendeu que o eólico não vai dar para geladeira por enquanto precisa ter uma boa rotação e aqui não venta tanto entendeu que venta mas não é aquela coisa então eu preferi fazer um sistema solar desse primeiro e o meu assim que acabar esse solar eu volto a colocar ele na torre de novo aí eu deixo ele só para luz para alguma outra coisa que seja mais fácil para carregar e aguentar a carga entendeu eu estou muito feliz com o sistema solar viu me surpreendeu eu espero que vocês gostem aquele que tiver vontade de fazer um sistema com pouca coisa você consegue fazer você divide aí uns 12 pagamento no mercado livre dá para se montar um sistema pequeno para atender televisão atender luz atender um ventilador sistema pequenininho esse aqui já é para minha geladeira então já é um sistema um pouquinho maior mas assim é não é perca de tempo nem de dinheiro é um gasto bem bem como que eu posso falar é um gasto bem essencial a gente gasta dinheiro com tanta coisa e na hora que fica sem luz fica todo mundo no escuro sem opção de nada né então isso aqui pelo menos dá uma opção boa para mim beleza obrigado a todos vocês que Deus abençoe fiquem com Deus sabendo o que eu diria sabendo que eu me frustraria como pode me amar assim como pode me amar Deus Deus